Acionando agora, Jaqueline Mendonça ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Os dois motoristas do racha da Avenida T9 e mais três pessoas foram indiciadas pelo crime que acabou na morte dos jovens, aquele caso que ficou conhecido aqui, né, que resultou na morte de dois jovens. Jaqueline, boa tarde. A polícia concluiu que houve ou não houve racha? Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. A polícia concluiu que houve racha, sim, mesmo porque o velocímetro, ele não é tão específico, mas dá a entender que pela velocidade, análise feita nas câmeras de segurança, inclusive, uma das câmeras da Record entrou até no processo, né, a câmera de segurança aí do prédio, na T9, ajudou a polícia a entender mais sobre esse caso. E detalhe, o velocímetro diz que, lá, segundo as análises, pode ter chegado entre 160 e 180 km por hora, né, e tendo sido a velocidade a principal causa desse acidente com morte. Teve um boato que poderia ser o asfalto, mas não, foi a velocidade mesmo. E tanto o Eduardo quanto o Arthur foram indiciados aí por homicídio qualificado culposo, por motivo fútil, e também vão responder por tentativa de homicídio culposo, doloso, melhor dizendo, tentativa de homicídio doloso, qualificado, das vítimas que não morreram, né, das pessoas que estavam no carro, mas que sobreviveram. O pai do Eduardo também vai responder aí porque ele, segundo a investigação, ele tentou persuadir o bombeiro para o bombeiro não registrar, não colocar o nome dele no registro. A mãe do Arthur também vai ser indiciada porque ela entregou o carro para o filho, sendo que ele não tinha carteira de habilitação. Ela também está alegando que ela não sabia que o filho pegava o carro, porém, segundo o delegado Tiago da Macena, da Delegacia de Crimes de Trânsito, há imagens dele dirigindo o carro com ela do lado. A amiga da Marcela, a Marcela foi a menina que morreu nesse acidente, que era menor de idade, e ela usava uma carteira de identidade de uma pessoa maior para poder ter acesso às boates. Porém, aconteceu essa tragédia e essa amiga dela também vai ser indiciada aí por falsa identidade, né? A gente sabe que dificilmente essas pessoas vão ficar presas, mas, porém, vão responder aí por esses processos. Ao nosso lado está o seu Kleuber, que é o pai do Vitor, o rapaz de 20 anos, né, que, infelizmente, estava em um desses carros, esteve num acidente, foi levado para o hospital e, infelizmente, morreu três dias depois. Ele acompanhou toda a coletiva que aconteceu hoje pela manhã, lá na DICT, juntamente com o delegado Tiago da Macena, e eu confesso que eu percebi que ele ficou mais indignado com o fato do pai do Eduardo tentar tirar o nome dele do registro, que até mesmo, propriamente aí, da decisão da justiça, desses rapazes continuarem aí cumprindo pena e liberdade. Foi impressão minha? Boa tarde para o senhor. Foi impressão minha, mas a indignação do pai foi maior do que a indignação de ver os rapazes soltos. Boa tarde. Boa tarde, Aquele. Olha, foi igual eu tinha falado no começo, né, da entrevista. Eu tinha ficado assustado por um garoto. Dezessete anos passados, já por um acidente no passado, e naquele momento que ele estava acelerando o carro e tudo, e ele não ter sido empatia com as pessoas que estavam lá atrás com pavor, com medo. E até aí eu falei, eu fiquei assustado, eu estou assustado. E no ato do depoimento deles, nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar, será que não se estabilizou com as pessoas? E agora, hoje, naquela coletiva, até então, de acordo com todo o trabalho do delegado, que foi um excelente trabalho, a gente fica, né, o que pode acontecer, mas quando ele me falou que o pai também está sendo indiciado, eu falei, mas por que o pai está sendo indiciado? Porque ele tentou tirar o nome do filho. Aquilo ali já me veio o choque, já me falou, então uma coisa pode completar a outra, porque se uma pessoa não passa assustada por isso, quer dizer que é um ato já totalmente que justifica uma pessoa ser sem limite, um apoio do pai, o que é que está acontecendo então, gente? Porque eu fiquei assustado, sim. Fiquei muito assustado, o ato de nada declarar, o ato de não ter sido empatia, e agora esse ato do pai falar para tirar o nome do filho, a pergunta depois poderia ser, você poderia estar me fazendo, se o filho estava dirigindo a caminhonete, porque o filho dele ia tirar o nome da caminhonete. Graças a Deus, os bombeiros nem levaram essa cogitação, foram super profissionais e humanos também, né? Mas depois a pergunta poderia ser... Era a Marcela? Sabe, eu estou assustado até agora, realmente a indignação bateu sim, você não está errada não. E olha só, eles vão continuar em liberdade, segundo o delegado, estão ajudando nas investigações, né? É, tem faz do processo, que é rito do processo, né? Eles têm moradia fixa, estão cooperando e tudo mais, mas está aí o ato, o ato agora vai vir, de acordo com o processo, vai ter consequência, e essa consequência, eu acho que ainda é questão só de justiça, vai bem mais além que isso. A consequência é para que não haja mais pessoas que possam estar passando por isso que eu estou passando, né? Sr. Kleuber, a investigação apurou que eles podem ter chegado a 180 km por hora. Também tem um relato de que uma das vítimas pediu aí para o motorista não dirigir, chegou a dar um tapa nas costas pedindo para ele parar, diminuir aquela velocidade. Como é que o senhor recebe essa informação? É aquela parte da empatia que eu falei, né? Que é possível que não sensibilizou, será que não viu, será que o autoconfiança é tanto assim que não, ao ato de não sensibilizar que as pessoas que poderiam estar com medo e que estavam com medo, com certeza, eram todos garotos ali. Então, essa notícia, ela veio com aquela falta de empatia pelas pessoas. E o ato deles estarem em liberdade, vai depender de todo o processo, vai depender de tudo, né? Mas aquele nada a declarar, eu acho que agora foi por terra, o nada a declarar, foi coberto, mostrou o que aconteceu e agora seguiu o rito. Mas, assusta, a gente assusta, né? Porque eu olhar para o lado da pessoa que eu estou dirigindo ali, pedir, pelo amor de Deus, com medo de tudo e eu não poder... Tudo bem, vou parar ali, porque realmente, esse ato meu está prejudicando, está fazendo terror para outra pessoa, eu não parar. E a pessoa já com o passado também, né? É, foi o que eu falei, parece que ele já tem um caso já disso no passado, né? O melhor amigo dele chegou a morrer, ele estava do lado. Será que não passou um filme na cabeça dele? E agora é... Será que agora para? Olha, eu quero acreditar que esse foi o limite, né? Graças a Deus, o ato de não ter tirado o nome dele, não ter conseguido isso e ir para frente, então ainda dá para dar aquela esperança que a pessoa vai ter o limite para entender que ele vai ter um período, independente do que é que seja, porque a lei fala de ressocialização, né? Para ele ressocializar e ele entender o que foi que aconteceu. Pois é, Sr. Cleuber, a gente agradece mais uma vez o senhor ter nos recebido aqui. Esse homem é muito forte, viu, Luares? Mas ele está baqueado, está buscando ajuda aí, porque as forças dele são maiores do que ele imaginava, mas não está fácil para esse homem, não. E quando a gente fala em empatia, muita gente fala, ah, mas foi um acidente, né? Inclusive a turma que anda com eles, a gente tem empatia quando é um acidente, mas quando o velocímetro chega a 180 km por hora, na madrugada, pessoas que beberam, aí é difícil, tem empatia, né, Luares? É, faltou demais, né? Obrigado, Jaqueline, força para essa família e que bom que o caso foi encerrado pela polícia, agora é com o Poder Judiciário. Tomara que não demore 5, 10, 15 anos para julgar um caso desse aí. Então, vamos lá.